O primeiro sinalzinho aqui, vamos ver. O que é isso aí? 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 Já saiu. Vamos ver aqui o pinpoint. Olha ali Moedinha de 5 centavos Tá bom Pra início de conversa, tá bom De 2005 Até bateu Bateu ferroso Mas como eu sempre falo Até vou bater aqui Vamos ver O que que acontece Quando tá no solo Enterrado no solo Pode bater um sinal Então não despreze, às vezes achando que é ferro Depois que tá mais próximo Ou menos profundo Ou no ar livre Olha lá Fica variando Deu um sinalzinho ali De moeda e ferroso Então conforme tá Ou já tá no ar livre Ou conforme Ele tá enterrado Ele vai mudando Eu sou um que não desprezo nada Deu ferro ou não deu Eu vou cavar Aí que tá O prazer da coisa Então olha aí Deu ferroso Claro que o composto Das moedas E dos metais Aí eles variam muito Mas olha aqui Moedinha Vamos lá Mais um sinalzinho ferroso Pode ver ali Diminuir a sensibilidade No último risco O solo aqui é bem Bem mineralizado Vamos ver Bateu bem na pedra E aí E aí A princípio saiu do buraco Ali Acho que eu já achei O que é um chaveiro Uma argola Ah não Olha aí Olha aí O pessoal perdeu um chaveirinho Mais uma clave de sol Deixa eu ver Eu achei uma maior Na praia Olha aí Perderam Top Top esse chave Legal mesmo Ali ó Deve ter arrebentado Alguma Meio judiado Deve estar Um tempinho aí Isso aí Olha aí Mais um achadinho Aí Mas deu um sinal aqui Que eu não estou conseguindo Nem tirar aqui Acho que é pra ser um tronco do mar Minha nossa Minha nossa Olha Olha É pra ser Olha aquilo ali Que que é isso Meu Deus Ah mas isso aqui Tá muito Ah não Tá Meio judiadinho Isso aqui O que que é pra ser Aqueles Chaveiros De canivete Vamos ver Uma mão só Fica ruim de abrir aqui Bom Vamos ver Um pouquinho cravado Ali ó Pura terra E tá aqui Um pouquinho Enferrujado Deve ter arrebentado É pra ser um chaveiro Isso aqui Também Bem legal Depois eu vou Tentar abrir ele ali Eu mostro pra vocês Ver se não tem mais nada aqui Opa Alguma coisa Na mesma caçada Na mesma Olha aí Já veio um prego De lambuja Mesma cavada Vamos lá Vou dar mais uma olhadinha Aqui Não Eu acho que é só isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa 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 Tchau. Beep! Beep! Let's sit baby again. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Tchau. Aí Pregue incomodativo Ah, valeu Esse aqui eu não precisei nem cavar Ainda bem Que eu já olhei pro lado aqui E já achei O que de repente eu ia ficar aqui uma meia hora Tentando achar, faz parte né pessoal As partes, preguinho, parafuso, lacre Dá pra ganhar todas Diz que eu tô numa sombra aqui Sombrinha boa Sombrinha ali As árvores ali Que Estão me livrando do sol aí Que tá castigando Vamos lá Vamos seguir o baile Será que eu perdi o sinalzinho aqui? Com uma outra Olha isso aqui Brilhou Achei que era um pedaço de Achei que até que era um pedacinho De ouro Alguma coisinha ali Mas é um Opa Muniçãozinho de 22 Alguém que veio caçar E fazer alguma coisa Quando brilhou ali Até achei que era um pedaço Achei que era um pedaço Podia ser uma Pingentinho Mas não Não foi dessa vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas olha Descartou Descartou, perderam ou não perderam Tiraram a bateria Não tem chip Vou botar o lixo no lugar certo Isso aqui ninguém perdeu Que loucura Primeira vez que eu acho Uma carcaça celular Bem antigão Express Music Da Nokia Isso aí Tá aí pessoal Isso aí foi o resultado da caçada Um pouco do resultado da caçada de hoje Esse é o verdadeiro Detecturismo raiz Olha aí É mola É pecinha de metal A maioria das coisas a gente nem coloca no vídeo Para não ficar muito extenso E na maioria das vezes é isso aqui O pessoal Posta muito ouro, muita coisa Mas a maioria é isso aqui Olha o que eu achei interessante hoje Esse chaveirinho de clave de sol Tentei abrir ali pessoal Tentei abrir ali pessoal Tá no vídeo Tentei abrir esse É pra ser um chaveiro aí Mas é aqueles Tipo canivete multiuso Mas tá muito tempo enterrado aí Eu acho que já enterrou Vou ter que passar alguma Desingripante Muito top Ele não tava aqui É bem difícil Tava assim É um tipo de chaveiro também Arrebentou Tem esse Essa moedinha de 5 centavos Bem legal E também esse celular aqui Muito top Muito top mesmo E é isso aí pessoal Foi a caçada de hoje aí Agradeço a todos pela companhia Até o próximo vídeo aí Se gostou deixa um like Se não é inscrito se inscreve no canal E valeu E valeu